A diversidade é um dos temas mais discutidos no momento. Nas escolas, nos governos, nas empresas. E muitas ações vêm sendo feitas para tornar todos os espaços mais inclusivos, mais diversos. Mas o que você pode fazer para contribuir nesse tema? Uns anos atrás, uma pessoa me deu uma dica que fez muita diferença na minha vida e eu queria compartilhar com vocês. Ela sugeriu que eu diagnosticasse a diversidade dos meus próprios relacionamentos. No LinkedIn, no Instagram, se eu tinha pessoas de diversas classes sociais, de diversas origens, credos, raças. E eu descobri que as pessoas com quem eu me relacionava, enfim, não estava tão equilibrada assim essa diversidade. Eu montei um plano de ação pessoal, acho que ainda tenho muito para fazer, mas evoluiu bastante. E isso contribuiu demais para a minha vida. Olhares diferentes me ajudaram a enxergar o mundo de uma forma melhor. Então, não perca tempo, faça seu próprio plano e ajude a gente a transformar o mundo. Então, não porca tempo, faça seu próprio plano e ajude a gente a transformar o mundo. Obrigado.